Oi, você deve estar imaginando como que é a equação. Bom, primeiro vou te explicar um pouco como que a equação surgiu. A equação surgiu de uma série de erros. Você não deve imaginar que a equação é uma série de acertos ou uma série de sucessos. A equação, na verdade, é uma série de erros da minha própria vida. O que eu resolvi fazer? Resolvi experimentar, somar, dividir, subtrair, multiplicar. Resolvi colocar uma série de condições de erros para saber o que isso com aquilo poderia dar muito errado. Obviamente, usando a minha própria experiência. Claro que, como você, eu já errei várias vezes e vou errar outras inúmeras vezes. Como que a gente pode fazer para minimizar os erros? Utilizar a nossa experiência para isso. Mas e se a gente não conseguir repetir de novo o mesmo erro? A gente vai aprender com ele uma hora dessas. Mas o que a gente tem que fazer para criar uma equação que pode dar certo? Bom, aí está a equação. Eu criei uma equação para ter uma vida mais saudável. Uma vida com mais sentido. Essa equação é que eu quero ensinar para vocês. Essa equação é aquilo que não deu com aquilo que você quer. E é aquilo que você vai conseguir fazer. Você vai criar sua própria equação. Com a minha ajuda, com a ajuda de outros profissionais. E principalmente, conhecendo você mesmo. 80% de todo esforço tem que ser seu. Porque eu não vou estar com você todo o tempo. Mas eu prometo que os 20% serão de empenho absoluto para que você construa a sua própria equação.